Amém. Sejam bem aceitas, Senhor, as palavras da minha boca e o meditar do meu coração perante a Tua face. Ó Senhor, rocha minha e Redentor meu. Amém. Podem sentar. É uma alegria estar aqui com os irmãos nesta noite. Trago um abraço dos irmãos à nossa paróquia das missões. Estou há três semanas já ausente dos cultos aqui, sentindo saudade dos irmãos, mas por uma direção de Deus e com a concordância do bispo e a bênção do nosso bispo, eu estarei todas as quartas lá na nossa paróquia fazendo culto, domingo de manhã também. O Senhor direcionou assim, vou sentir falta de estar aqui com os irmãos, mas sigo a direção que Ele colocou no meu coração. Eu queria trazer uma palavra hoje para os irmãos que estão passando uma grande dificuldade. Nós estamos vivendo tempos difíceis. Nosso Estado está vivendo uma epidemia de microcefalia, provavelmente provocada pelo Zika vírus. O Estado Islâmico tem ameaçado o terrorismo no mundo inteiro. E hoje o presidente da Câmara acolheu o pedido de impeachment contra a nossa presidente. Situação muito difícil. Além das dificuldades de cada um, dos problemas pessoais de cada um. Enfermidades, problemas financeiros, problemas familiares. E aqui nós vamos refletir hoje sobre algumas lições que Gideão tem para a nossa vida, através da própria vida dele. Gideão foi um juiz de Israel. E o livro de Juízes, ele se repete a mesma história dezenas de vezes. O povo de Israel obedecia a Deus por algum tempo, depois se afastava de Deus, fazia o que era mal perante o Senhor, adorava outros deuses e se prostituía. E então Deus permitia que o inimigo, um povo inimigo, vencesse o povo de Israel e oprimisse ele através de escravidão, através de trabalho forçado. E então o povo depois de algum tempo de sofrimento, se arrependia, pedia a Deus libertação, clamava por Deus e Deus então levantava um juiz para liderar o povo nesse processo de libertação do inimigo. E isso era um ciclo. Sempre acontecia isso. Até que esse juiz morria e o povo se afastava de Deus de novo. E ficava sendo escravo de um povo inimigo, até Deus levantar um novo juiz. E Gideão foi um desses juízes. E que estava nesse tempo aqui, o povo estava sendo escravizado e oprimido pelos midianitas. Durante sete anos, o povo de Deus estava sendo torturado, oprimido pelos midianitas. E Gideão então estava no lagar, malhando o trigo no lagar, para pôr a salvo dos midianitas, quer dizer, ele estava fazendo algo escondido dos midianitas, para tentar conseguir alguma comida a mais do que os midianitas davam direito ao povo ter. Quando um anjo se apresentou diante dele. E o anjo disse para Gideão, o Senhor é contigo, homem valente. E certamente Gideão se assustou, mas a situação estava tão difícil, mas tão difícil para Gideão, que ele não acreditou no que o anjo disse. E ele disse, ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Em outras palavras, Gideão estava dizendo para o anjo, mais ou menos assim, o anjo, você deve estar enganado, como é que o Senhor é conosco, e nós estamos passando essa situação toda? Tem alguma contradição aí nessa afirmação? Tem alguma contradição nessa história? O Senhor é conosco, e nós estamos passando essa dificuldade toda? E tem gente que pensa que um cristão verdadeiro, um cristão fiel, não enfrenta grandes dificuldades. Tragédias, calamidades, grandes dificuldades, sofrimentos, atingem quem é cristão e quem não é cristão igualmente. Assim como a chuva e o sol atingem todo mundo. Gideão estava já bastante moído, machucado, sofrido, sem um fio de esperança de que alguma coisa poderia mudar, e sem, muito menos ainda, um fio de esperança que ele poderia ser a resposta da libertação do sofrimento do povo. e o anjo diz para Gideão que ele era um homem valente, mas o fato é que ele não se julgava um homem valente, ele não se achava um homem valente, pelo contrário, ele estava ali se comportando como um homem medroso, como um homem covarde, estava escondido dos midianitas, fazendo algo escondido, e ele diz aqui, então se virou o Senhor para ele, disse, vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos midianitas. antes disso, o Gideão disse para ele aqui, e que é feito de todas as maravilhas que nossos pais contaram, dizendo, não nos fez o Senhor subir do Egito, agora, porém, o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Eu não sei qual é a situação que você está passando, mas há situações tão difíceis que a gente imagina que Deus nos desamparou, que Deus se esqueceu da gente, que Deus virou as costas para nós e que deixou a gente só. Eu já enfrentei uma situação desse tipo e tive a impressão clara de que Deus havia me abandonado, que Deus havia me deixado só naquela situação e eu não imaginava como é que Deus estava vendo tudo isso, estava perto de mim permitindo tudo aquilo acontecer. com insônia, por volta de três horas da manhã, sem conseguir orar, sem conseguir ler a Bíblia, eu adormeci de tão cansado. Logo cedo pela manhã, um irmão veio falar comigo e disse, eu não sei o que você está passando, mas Deus me acordou duas horas da madrugada para eu orar por você. e eu fiquei só ouvindo e aí ele disse assim, e eu disse para Deus, eu não vou orar, deixa eu dormir Senhor, estou com sono e aí Deus não deixou ele dormir, disse ore por ele e ele ficou brigando com Deus, ele disse que não conseguiu dormir, ia passar a noite toda acordado enquanto ele não orasse por mim e aí ele disse que orou e Deus falou para ele para me dizer só uma coisa, eu estou atento, só isso. E é isso que eu queria dizer para você nessa noite, que Deus está atento a tudo quanto você tem passado, a toda dificuldade que você tem enfrentado, ele não está de olhos fechados, ele não virou as costas para você, ele não lhe abandonou, porque quando a dificuldade é grande a gente imagina isso e a gente pensa que está só e foi isso que Gideão disse de uma forma triste, ele disse o Senhor fez grandes coisas por nós lá no passado, livrou do cativeiro do Egito, repreendendo o faraó através de dez pragas na passagem pelo Mar Vermelho tudo muito lindo só que agora nós estamos aqui escravos dos Midianitas sofrendo oprimidos e o Senhor nos desamparou o Senhor se esqueceu de nós Gideão estava tentando argumentar com o anjo dizendo anjo não vem com essa conversa porque não tem como eu acreditar nisso as circunstâncias são bem diferentes do que você está dizendo pra mim o Senhor nos desamparou se o Senhor é conosco porque está acontecendo tudo isso e aí então o o Senhor disse pra ele vai nessa tua força e livra Israel das mãos dos Midianitas porventura não te enviei eu Gideão então responde ai Senhor meu com que livrarei Israel eis que a minha família é a mais pobre em Manassés e eu o menor na casa de meu pai mais uma vez Gideão aí argumentando com o anjo dizendo anjo você deve estar enganado você bateu na porta errada você não era pra estar falando comigo se era pra estar falando com outra pessoa você deve estar me confundindo com alguém porque a minha família é a mais pobre em Manassés e eu sou o menor da casa do meu pai Gideão estava nesse momento assolado por um um baita complexo de baixa autoestima de inferioridade se sentindo um nada se sentindo um zero à esquerda se sentindo um lixo ele então disse pro anjo anjo calma aí a minha família é a mais pobre vai procurar uma família melhor que a minha eu sou o menor da casa do meu pai eu sou o mais insignificante filho do meu pai vai procurar um dos meus irmãos e isso revela pra mim irmãos e acredito que pra você também que Gideão não se via como Deus o via e as vezes eu fico me perguntando como eu me vejo e como Deus me vê eu queria perguntar isso pra você como você se vê e como Deus te vê qual é a imagem que Deus tem a seu respeito e qual é a imagem que você tem a respeito de você mesmo Gideão estava com um complexo de baixa autoestima um complexo de inferioridade se sentindo um nada um zero um lixo dizendo pro anjo o anjo deve ter algum engano aí você está falando com uma pessoa errada eu não tenho condição pra isso eu não sei o que fazer eu não sei de nada e Deus diz que ele é homem valente o Senhor é contigo homem valente e talvez Deus esteja dizendo isso pra alguns de nós hoje aqui mesmo que a gente esteja se achando um nada mesmo que a gente esteja se achando um lixo mesmo que a gente esteja se achando incapaz de fazer qualquer coisa o Senhor diz pra gente o Senhor é contigo homem valente o Senhor é contigo mulher valente era assim que Deus enxergava Gideão como homem valente apesar de ele estar num momento terrível da vida dele com as emoções abaladas se achando incapaz de qualquer coisa ele diz com que livrarei Israel o Senhor então tornou pra ele e disse assim já que eu estou contigo ferirás os Midianitas como se fossem um só homem o Senhor novamente confirma pra Gideão Gideão você não está acreditando que Deus está com você você está acreditando que você foi abandonado por Deus você está acreditando que você não serve pra nada que você não é capaz pra nada mas eu estou afirmando pra você que Deus é contigo diga pra pessoa que está do seu lado isso de forma profética Deus é contigo creia nisso o apóstolo Paulo vai dizer na carta aos Romanos capítulo 8 se Deus é por nós quem será contra nós e essa resposta ele não dá mas é lógica ninguém pode ir contra Deus ninguém ninguém pode derrotar Deus ninguém é maior que Deus Deus é superior a qualquer pessoa e a qualquer ser de todo o universo ninguém coloca limites em Deus ninguém diz o que Deus pode e o que Deus não pode então Deus afirma pra ele novamente Gideão eu estou querendo fazer Gideão você se livrar desse seu complexo de inferioridade meu irmão eu quero fazer você se livrar da sua baixa autoestima dessa situação terrível que você se encontra que você não consegue se enxergar como você realmente é não consegue enxergar as qualidades as virtudes que Deus está enxergando em você e tem situações da vida que deixa a gente assim mesmo irmãos o pior ano da minha vida foi o meu último ano do seminário muita batalha muita dificuldade passei muitas dificuldades e e achei não não foi o último ano foi o segundo ano do seminário e achei que eu não ia mais ser pastor que eu não servia mais pra nada que Deus não ia me usar mais pra nada que estava assim abatido mesmo enquanto que não era assim que Deus me via e quando um pastor veio me convidar pra ajudar ele numa outra igreja pra ser estagiário dele eu fiquei poxa como é que ele olhou pra mim e acha que eu sirvo pra alguma coisa porque eu estava com a auto imagem muito inferior à imagem que Deus tinha de mim e quando a gente está assim a gente fica paralisado a gente não faz nada a gente não reage diante de uma dificuldade a gente não segue uma direção que Deus está dando porque a gente não se acha capaz e por isso que eu pedi pra você refletir sobre o que Deus pensa de você que provavelmente é bem diferente do que você pensa sobre você mesmo Gideão então diz se agora achei merced diante dos teus olhos dá-me um sinal de que és tu senhor que me falas depois de Deus ter falado várias vezes Gideão ainda pede um sinal e aí ele diz aqui rogo-te que não te aparte daqui até que eu volte traga a minha oferta e ponha perante ti e o anjo respondeu tá bom vou esperar todas as relações com o anjo na bíblia era assim o anjo aparecia dava uma mensagem e sumia sumia na vista das pessoas não passava muito tempo Gideão disse você vai ter que esperar agora pra eu saber que é Deus mesmo você vai esperar eu vou lá pegar uma oferta e vou trazer pra sacrificar o senhor vou demorar um pouquinho e se você tiver aqui quando eu voltar então eu vou entender que isso é Deus Gideão tava tentando acreditar no que Deus havia falado pra ele porque ele não conseguia acreditar porque ele tava paralisado com um complexo de inferioridade de baixa autoestima com um desânimo acreditando que Deus havia abandonado eles Gideão então vai pega a oferta volta o anjo tá lá bom a partir daí era pra tá tudo tranquilo e Gideão disse amém eis-me aqui o que o senhor quer que eu faça aí Gideão então faz a oferta entrega ao senhor e depois o anjo desaparece da sua presença um tempo depois o anjo aparece de novo diante de Gideão e diz pra Gideão então olha só antes antes de eu te usar você precisa organizar a sua casa mas antes de organizar a casa acontece também uma segunda prova de Gideão com o anjo Gideão a Gideão então diz pro anjo eu vou fazer uma segunda prova agora se o senhor realmente é comigo então eu vou pegar um bocado de lã botar no terreno e no dia seguinte se a lã amanhecer molhada e o terreno todo tiver seco é porque é de Deus isso aí e eu vou seguir e aí aconteceu que no dia seguinte só a lã estava molhada e o terreno todo seco isso já era uma prova muito boa mas Gideão ainda queria uma prova mais ainda além dessa e ele disse agora eu quero que o senhor faça o contrário eu vou colocar a lã no terreno e no dia seguinte a lã tem que estar seca e o terreno todo molhado e no dia seguinte acontece isso de novo a partir daí que Gideão tem certeza que Deus realmente estava falando com ele e que queria usar ele para libertar Israel dos Midianitas e sabe o que é que me vem em mente diante dessa situação toda do chamado de Gideão é que aquele aquela frase que não é um versículo bíblico mas tem coerência bíblica que Deus não escolhe os capacitados mas capacita os escolhidos quanto mais Gideão se esquivava quanto mais ele dizia não sou eu não deve ser outra pessoa quanto mais ele dizia o senhor deve estar enganado porque eu sou o menor da casa do meu pai minha família é a mais pobre de Israel parecia que mais Deus estava dizendo assim é esse mesmo sabe por que irmãos? porque quando a gente se julga alguma coisa a gente é tomado por vaidade por soberba por orgulho e tudo que a gente fizer vai ser para nossa própria glória não vai ser para a glória de Deus quanto mais Gideão se achava menor quanto mais ele se achava incapaz eu creio que mais confirmação existia no coração de Deus dizendo é esse mesmo que eu vou usar é esse e eu lembro daquele texto do apóstolo Paulo quando ele diz aquele que pensa e está em pé cuide que não caia e eu gosto desse texto porque muita gente quando fala ele fala de forma errada e diz assim está lá escrito na Bíblia aquele que está em pé veja que não caia só que o texto não diz aquele que está em pé mas o texto diz aquele que pensa está em pé e pensar estar em pé é bem diferente de estar em pé por exemplo quem está sentado aqui em cima do altar está da mesma altura de alguém que estiver em pé aqui embaixo do altar e pode pensar que está em pé mas não está em pé está sentado sabe o que é que isso fala ao meu seu coração que na verdade ninguém está em pé por suas próprias forças se nós estamos em pé estamos sendo sustentados pelo Senhor o Senhor está te sustentando sabe como um bêbado que não consegue ficar em pé que vem um amigo segura num braço do lado vem outro amigo segura num braço do outro e sai arrastando ele assim se soltar o que acontece pô cai se machuca assim somos nós o Senhor está nos sustentando o Senhor está nos ajudando a caminhar mas se Ele nos solta a gente cai a gente é pó irmãos Gideão tinha essa consciência quando a gente diz eu não consigo eu não sei a gente depende mais de Deus e a gente vai buscar ajuda e forças em Deus e dizer Senhor eu não sei eu não consigo mas o Senhor vai me ajudar o Senhor vai me orientar e eu sei que nós vamos ter vitória por conta do agir do Senhor eu estou aqui hoje pura e exclusivamente pela graça do Senhor pela misericórdia do Senhor a gente levanta as mãos aqui no culto não porque merecemos mas por graça por misericórdia do Senhor na verdade a gente não merece nada de Deus tudo que a gente tem tudo que Deus nos dá é por bondade por graça por misericórdia amém diga para os irmãos que estão do seu lado Deus é bom o que acontece aqui na sequência do texto é que Gideão então depois dessas confirmações todas tentando se esquivar tentando sair dessa passar essa missão para outro mas não vê como sair porque Deus confirma mesmo que é ele apesar dele se achar incapaz indigno antes de ir para a batalha o anjo manda ele limpar a sua casa porque a nossa missão começa em casa o anjo disse para Gideão Gideão arruma tua casa porque se tu não arrumar tua casa tu não vai ganhar essa batalha ele sai então vai para casa e destrói um altar que tinha na casa dele para Baal o próprio nome dele era uma forma de adoração a Baal o pai dele tinha colocado o nome dele de Jerubal e o nome hebraico dele é que era Gideão então ele destrói o altar de Baal ele destrói os ídolos que havia na casa dele ele faz uma limpeza na casa dele e o que é que isso fala ao meio do seu coração que tem coisas que podem estar travadas bloqueadas na minha e na sua vida porque a gente não está arrumando a nossa casa porque tem coisa fora do lugar nos nossos negócios porque tem gente que a gente está devendo e já conseguiu dinheiro para pagar mas tenta esquecer que deve porque não quer pagar você está passando por alguma tentação de adultério mas continua se aproximando dessa pessoa que está te gerando essa tentação arruma a tua casa abre os olhos se livra daquilo que quer te tirar do caminho do Senhor organiza os teus negócios para que tudo seja legal organiza a tua casa teu comportamento como marido como pai como mãe como esposa e Deus está dizendo aqui para Gideão Gideão se tu não organizar a tua casa você não tem como lutar essa batalha a gente fala de idolatria sempre achando que idolatria se refere a imagens de escultura também mas não só idolatria é tudo aquilo que toma o lugar de Deus na nossa vida idolatria é tudo aquilo que a gente dá uma importância maior do que a importância que aquilo realmente tem a idolatria idolatria é tudo aquilo que a gente confia que está seguro por causa daquilo saldo de conta bancária pode ser uma idolatria sua segurança não está no dinheiro sua segurança está em Deus bens materiais filho pai mãe emprego currículo bonito pode ser uma idolatria o anjo diz para Gideão Gideão arruma a tua casa se você não arrumar a sua casa a vitória não vai chegar Gideão então arruma a sua casa e ele vai para a guerra junta 32 mil homens e Deus olha para eles assim Gideão muita gente está com você pede porque os covardes os que estão com medo de morrer que estão aqui porque foram constrangidos para não ser chamados de fracotes pelos seus colegas manda esse pessoal voltar para casa quem está com medo de morrer volta para casa só fica aqui quem é corajoso dos 32 mil diz que 22 mil eram covardes 60% aproximadamente 10 mil ficaram aí Deus disse para Gideão Gideão ainda muita gente está contigo aí manda o pessoal e beber água aqueles que se ajoelharem na água e se inclinarem para a água sem se preocupar com a retaguarda com algum ataque que vem por trás manda embora para casa e todos que se acocorarem e pegarem a água com as mãos e levarem para a boca tendo uma posição que dê para ter uma reação mais rápida a algum ataque inimigo esses aí tu separa e os que fizeram isso que levaram a água com as mãos para a boca sem se ajoelhar na água foram 300 aos olhos humanos impossível ganhar essa batalha mas foi esses 300 que foram os valentes de Deus no exército de Gideão Gideão foi um valente de Deus junto com esses 300 que ganharam essa guerra e sabe por que que Deus fez tudo isso? porque se os 32 mil ganhassem a guerra o pessoal podia se gloriar dizendo quem ganhou essa guerra foi a nossa força se os 10 mil ganhassem a guerra o pessoal podia se gloriar dizendo a gente ganhou com a nossa força mas 300 aos olhos humanos era impossível ganhar essa guerra impossível diz um texto mais para frente de milhares mais de 100 mil dos soldados inimigos soldados do exército inimigo como é que 300 vai abater mais de 100 mil soldados? não tem como é a mesma coisa de Davi um jovenzinho franzinho um adolescente e lutar contra um gigante com 2 metros e 80 de altura 2,80 2,90 e jogou uma pedrinha o gigante caiu e ele então venceu o gigante o nome de Deus foi glorificado amém? quando a gente não se acha capaz Deus nos faz capaz quando a gente se acha acha que não pode Deus diz pode porque eu vou com você eu vou ganhar essa guerra para você não desista não desanime não olhe para trás continue firme amém? esses 300 homens então ganham essa guerra de forma milagrosa e ficam livres da opressão dos midianitas Deus dá a vitória e foi Deus mesmo que fez esse milagre e por que que Deus faz isso? para a gente não confiar em nós mesmos em Jeremias 17,5 diz maldito homem que confia no homem faz da sua carne mortal seu braço forte e aparta o seu coração do Senhor bendito homem que confia no Senhor Gálatas 6,14 diz longe de mim esteja a gloriar-me se não na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo pelo qual o mundo está crucificado para mim e eu para com o mundo Romanos 8,31 se Deus é por nós quem será contra nós? Deus quer nos dar vitória mas antes ele quer que a gente mude a autoimagem que a gente tem antes ele quer que a gente arrume a nossa casa e ele quer que a gente siga a direção dele para que essa vitória venha e Gideão então livra o povo de Israel da opressão dos midianitas e se torna um juiz sobre o povo de Israel durante muitos anos mas no finalzinho da sua vida Gideão tropeça e isso também serve de lição para a gente todo homem de Deus não é perfeito eu não sou o bispo não é o nosso acerbispo não é nenhum dos que estão aqui todos somos seres humanos iguaizinhos muda nada única coisa que muda é o quebrantamento é a gente se arrepender e pedir perdão a Deus Gideão começou a sua sua relação ali com Deus se achando ninguém se achando nada sem nenhuma autoconfiança achando que Deus tinha abandonado ele mas depois que Deus usou ele então ele se encheu de autoconfiança ele já estava se achando alguém e ele resolveu pegar todo o ouro que as pessoas tinham que doaram para ele e ele fez desse ouro uma estola sacerdotal de ouro e diz o texto no versículo 27 do capítulo 8 que ele se prostituiu ali após ela e a estola veio a ser um laço a Gideão e a sua casa isso ensina para a gente o que? que a gente precisa continuar como a gente começou quando Deus te der a vitória quando Deus te colocar no lugar de honra quando Deus te fizer viver aquilo que ele tem planejado para a tua vida não perde o mesmo espírito de quando você começou continua humilde continua temente continua se achando um nada sem Deus continua se achando incapaz de qualquer coisa sem Deus continua consciente de que você só está em pé porque Deus está te segurando se ele soltar você não fica em pé não se julga que você está em pé e isso serve de lição para a gente porque homens bons homens de Deus também tropeçam e caem mas mesmo tropeçando Gideão foi lembrado pelo autor de Hebreus capítulo 11 verso 32 como um dos heróis da fé mesmo tropeçando no final da vida se prostituindo diante de uma estola adorando uma estola de ouro Gideão é considerado um herói da fé porque ele deu mais bons exemplos de fé e de coragem de força de ânimo do que maus exemplos ele se destacou na história não por ser um grande homem mas por ter um grande Deus e por mostrar a gente o que Deus pode fazer com uma pessoa abatida com uma pessoa triturada pelos problemas pelas dificuldades com uma pessoa que está se sentindo um nada Deus pode lhe usar para que você tenha a vitória que ele tem preparado para você creia nisso não desista não desanime confie no Senhor que ele quer te usar para isso Deus é capaz de transformar os fracos os tímidos os abatidos e dar grandes vitórias ao seu povo o Senhor é contigo homem valente e eu minha oração é que hoje aqui pessoas que estão enfrentando grandes dificuldades que estão achando que foram abandonados por Deus que estão sem esperança de que algo vai melhorar estão se achando incapazes de fazer qualquer coisa para que algo melhore se vendo meio que bloqueados paralisados e que você possa ficar em pé aí no seu lugar pedindo a Deus para que ele mude o seu interior para que ele lhe use para essa vitória que ele tem preparado para você para que ele lhe ajude a vencer esse complexo de inferioridade de baixa autoestima para que você acredite que você é um homem valente uma mulher valente do Senhor e que não há dificuldade tão grande que não possa ser superada vencida na força do Senhor porque o Senhor é maior do que qualquer coisa é o Deus do impossível e que mesmo vencendo tudo continue do jeito que você começou continue prostrado diante do Senhor dizendo Senhor eu não sou nada sem Ti eu não sei fazer nada se o Senhor não me orientar eu não sou capaz de nada se o Senhor não for comigo e é assim que nós vamos viver os propósitos de Deus para as nossas vidas e nenhuma dificuldade por maior que seja vai lhe paralisar vai lhe abater vai lhe destruir porque o Senhor está com você e está comigo e vai nos ajudar a vencer seja a sua dificuldade qual for que sejamos como os valentes de Gideão o louvor vai cantar uma canção em seguida eu vou orar por mim e por você eu preciso aprender um pouco aqui eu preciso aprender um pouco ali eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim se uma porta se fecha aqui outras portas se abrem ali eu preciso aprender mais de Deus porque Ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim a sombra das suas asas Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho eu sou sozinho eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim na sombra das suas asas Deus cuida de mim Deus cuida de mim eu amo a sua casa e não ando sozinho não ando sozinho eu estou sozinho pois sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Eu sei que existe alguém que me ama E ele quer me dar a mão Se uma porta se fecha aqui Outras portas se abrem ali Eu preciso aprender mais de Deus E ele é quem cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Na sombra das suas asas Deus cuida de mim Eu amo a sua casa E não ando sozinho Não estou sozinho Eu sei Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Deus cuida de mim Obrigado Senhor por nos ensinar lições Mulheres valentes E o Senhor tem planos e propósitos para nos usar Para nos dar a vitória que o Senhor tem para nós Obrigado Senhor porque o Senhor não permite que a vida cristã seja compatível com a iniquidade Obrigado Pai Obrigado Pai porque para ganhar uma guerra O Senhor nos manda arrumar a nossa casa O Senhor nos manda arrumar a nossa casa Viver uma vida em santificação Nos ajuda nos ajuda Nos ajuda nos conduz Nesse caminho de santificação Senhor E nos ajuda após Conquistarmos e viver os propósitos que o Senhor tem para nós Que a gente não perca O coração Que a gente tinha quando começou Nos ajuda a permanecer prostrados aos teus pés Dependentes do Senhor Confiando no Senhor e não em nós mesmos Nos ajuda Senhor A sermos valentes do Senhor E o Senhor vai nos dar vitória Sobre toda e qualquer dificuldade Por maior que seja Que estejamos passando Em nome de Jesus Amém Amém Deus abençoe